Eu estou aqui de volta com vocês para mais um vídeo e eu estou com uma meta, 30 inscritos. Fala para seus avós, seus pais, para o seu papagaio, para eles se inscreverem no canal. Então é assim, se eu tiver 30 inscritos, eu vou fazer uma comemoração assim. Eu vou, os caras que são da minha escola, os meus amigos da escola, vamos ensinar como usam os comentários públicos da internet. Para eu ver o que vocês falam para mim. Eu também vou falar algumas coisas para vocês. Então é assim, vocês vão me mandar vários jogos e eu vou jogá-los aqui no meu canal. Então, esse é o desafio. Esse é o desafio, agora que vocês já sabem. Tem muita coisa aqui no meu canal. Vamos começar o vídeo gerando tudo isso. Vou pegar primeiro essas mil coisas que tem aqui. Vou encher tudo, velho. Eu encher tudo. O que eu faço com o Elixir Negro? Nada. Eu não faço nada. Cadê meu? O que eu faço com o Elixir Negro? O que eu faço com o Elixir Negro? Vamos fazer um treino mesmo rápido aqui. Treino duas vezes. Vai logo. Vamos começar aqui Eu tenho uma máquina de batalha, ó Olha como eu sou louco Sou doidão O que eu gosto mesmo são esses caras São meio burros Que botam isso daqui aqui, ó Aí eu sou botão uma tropa e já distraio Sabe o que eu faço aqui? Essa vila, ó Tá fácil, cadê? Tá aqui, ó Eu lanço aqui, ó Chego com um monte, muito bárbaro E boto a minha máquina de batalha Ó, aí se eu conseguir Eu boto animação Se eu passar dessa vila Caso eu não vou passar Eu botaria animação Se eu fizer uma estrela aí, eu vou fazer Eu vou botar animação Vou ficar magnífica a minha animação Na verdade, eu não vou botar animação Se eu vencer uma lá na minha vila principal Eu boto animação Cara, eu odeio esse tribo Morteiro triplo Esse deu quadriplo, né? Porque tem quatro Ele tá melhorado Podia que se chamar super morteiro Porque a primeira versão deles são três Aí depois vai melhorando e bota quatro E aí fica triplo morteiro pra sempre Deve ser super morteiro Cara, eu tô com tudo aqui Acho que eu nunca vou encher isso De curiosidade Foi certinho aqui? Não Poxa, tá mil e poucos De cada item Vamos atacar O que é isso? Tá indo Se eu vejo esse Que tá aqui Tá bem legal Eu não tô precisando de cada com item Só vou achar um cara difícil Pra eu botar animação Se eu conseguir Não tão fácil Não tão difícil Mas esse daqui é o ideal Botem alixar negros pra caramba Eu não acho muito cara Com muita alixar negros Então só aquilo ali Vocês vão ver ali no canto da tela Sem ser os meus Claro Sem ser os que são Que são os meus É claro É muito, muito Ele tem 921 É muito Mas cara, muito E bárbaro vai morrer ali fácil Eu tenho o meu no jogo sim Eu tenho habilidade Ele é legal pra caramba Ele fica super forte Por um tempo Aí é muito top Aí ele faz o estrago Se eu conseguir destruir o centro da vila Nessa hora eu boto a animação Véio Ó, o centro da vila já rodou Quando o meu rei estiver quase morrendo Eu uso o útil dele Porque também recupera um pouco da vida dele Um pouco não Bastante É, bem Bem, bem, bem Quando a vida dele ali mudou de cor Embaixo da tela mudou Ó Viu Ele ficou super forte Invocou uns bárbarozinhos pra ajudar ele Porque o nome dele é Rei Bárbara E ele fica muito, muito bem Galáxias Ih, velho Vamos dar PT Eu vou botar animação Velho Eu vou botar muita animação A gente vai botar Desse PTzão Acho que não Não, a gente vai destruir a Tesla Dependendo do quanto essa defesa aqui Se é forte A gente vence Essa defesa aqui Porque eu não tenho ela na minha Não, a gente vai perder Pô, mas quase ganhamos Cala-se Onde mais tá? Aleluia Nós vencemos Aleluia 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 Essa música que eu acabo de passar Eu achei na internet Legal? Não é falar Aleluia 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 Nós vencemos Cara eu sei que eu tenho uma imitação muito boa Gente Volta no final do vídeo De ver a aposta Eu espero que vocês tenham gostado Até a próxima Tchau